Diversificar a alimentação pode ser mais fácil quando se pensa e trabalha coletivamente. Em Cândido Godói foi criado um pomar comunitário e nós vamos conhecer essa ideia inspiradora que surgiu em 2017 e nos últimos quatro anos tem formado um novo cenário. Mostra o papel da organização social para a promoção da segurança e soberania alimentar da comunidade. Aqui que nós estamos em um local da comunidade da linha Acre, onde a comunidade tinha feito a retirada de algumas árvores, na época era pinozelhote, e essa área estava sem a ocupação. Aí foi sugerido junto com um grupo comunitário e se decidiu a implantação de um pomar. Ficou convidadas, na verdade, as pessoas da comunidade, as interessadas, foi feito um grupo. E aí a Emater ofereceu os encontros, foram feitos estudos, foram feitos sobre hortas, sobre pomar, as caudas, as podas. E depois o povo se mobilizou e achou esse espaço aqui para a gente montar esse pomar da agroecologia. Então, era muito, foi na época muito gostoso assim da gente se encontrar. Os dias eram, o pessoal vinha. Então, como foram feitas escalas, então vem de dois em dois cada mês, né? Um grupinho assim para manutenção. Um dos destaques dessa comunidade, que é uma comunidade muito unida, muito mobilizada. Então, ela tem uma questão social bem forte. Então, eram 27 famílias que participavam e hoje muitas delas estão no programa sócio-assistencial, que tem o objetivo de valorizar a segurança e soberania alimentar. Para implantar um pomar, é necessário levar em conta diferentes aspectos. O que se levou em conta na implantação desse pomar? Um solo bem profundo, que existe, que é importante. A boa drenagem desse solo, que favorece também um pomar. E após a decisão, então, da implantação, foi feita a limpeza desse local. E uma correção total de área, né? A adubação também total da área. Após, foi deixado isso em repouso por aproximadamente dois a três meses. E nesse tempo, se foi ao planejamento das espécies. Identificado junto com a comunidade quais as plantas que gostariam de ter nesse local, a gente fez um estudo para ter a frutificação durante todos os meses do ano. Porque hoje, olhando, por exemplo, uma espécie de laranjeiras, depende a cultivar que você escolhe, elas têm maturação em diferentes épocas. E assim, as outras espécies também. O local já contava com uma barreira de árvores de manga, né? Já desenvolvidas. E a gente manteve nesse local, porque justamente a barreira de quebra-vento favorece um pomar. Nos primeiros dias, a gente fez a rega, sim. O cuidado principal, por exemplo, a pós-perga das mudas. Ao início do desenvolvimento, deve-se ter muita atenção ao ataque de formigas, num pomar. E no desenvolvimento do início da brotação de brotos novos, normalmente há o ataque de pulgões. E isso a gente teve com controle de caldas. Quando teve ataque de pulgões, a gente usava a calda sulfocálsica. E, nesses intervalos após 30 dias, também intercalado com a calda bordalês. Claro que a manutenção, a manutenção, por exemplo, ela não acaba ali. Por exemplo, aí existe, na entrelinha, foi implantada a ervilhaca, né? Como a gente pode ver que tem uma arroçada feita, que é mantida, porque a ervilhaca ainda ajuda na incorporação de nitrogênio, que ela fixa do ar, né? Que favorecem as plantas. Além de podas de condução, né? Que são feitas periodicamente, entre outros. Nesse pomar, as técnicas de manejo são as mais naturais possíveis. Então, é uma produção mais limpa. São produzidas, então, frutas, né? Nesse sentido de uma alimentação mais saudável, com maior valor nutricional também. Ideia inspiradora, certo? Envolver-se com ações em prol do coletivo e que contribuem com aspectos como saúde e bem-estar social, sempre tem suas recompensas. Desde os benefícios de um pomar. Pelo fato de ser uma coisa ecológica, natural, né? E pela união das pessoas. A gente faz a manutenção, as pessoas vêm, se encontram nas horas de mutirão. Até pelo fato da união, da amizade. E pelo fato de ser uma coisa natural. A variedade, você tem frutas praticamente o ano inteiro. Música Música Legenda por Sônia Ruberti